E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito dolorido para muita gente, que é muito temido, mas que faz total diferença nos seus negócios, durante o ano, na Páscoa. Gente, vocês devem utilizar em qualquer momento da vida profissional de vocês. O que acontece? Eu imagino que vocês já se pegaram olhando o feed do Facebook, do Instagram. E se vocês são como eu, de vez em quando a gente dá uma olhadinha na concorrência, dá uma espiadinha. E eu imagino que vocês já se perguntaram alguma vez, meu Deus, por que que esse meu concorrente não tem um produto de excelência e tá vendendo muito, tá fazendo sucesso, tá bombando e o produto dele não é melhor que o meu? O que pode estar acontecendo é que o seu concorrente sabe vender. Pessoal, a gente às vezes foca tanto no produto, a gente quer tanto um produto perfeito, que a gente esquece das vendas. Às vezes o seu produto é muito melhor do que o seu concorrente, mas ele vende muito mais que você, porque as vendas dele é melhor. Se um cliente seu compra um produto e ele é mal atendido, as chances dele voltar a comprar com você é muito baixa, praticamente nula. Se você vai numa loja e você é mal atendido, dificilmente você vai voltar lá. Agora, se você vai numa loja, você é muito bem atendido e o produto deles não é tão bom assim, você de repente até se decepciona porque você esperava mais, mas você foi muito bem atendido, as chances de você voltar a comprar naquela loja e dar uma segunda chance pro profissional é muito maior. Então, gente, se atentem às vendas, queiram vender e eu vou dar umas dicas pra vocês agora de como abordar o seu cliente de forma mais fácil e mais atrativa. Primeiramente, você precisa chamar o seu cliente pelo nome. Qual é o nome dele, tá? Às vezes a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp e não tá ali o nome escrito, pergunta pra ele, fala Oh, fulano, como é que você chama? É como eu posso tá fazendo pra te atender? Quais produtos do meu catálogo você tem interesse? Se um cliente entra em contato com você, não mande o catálogo, tá bom? Então, observe o seu cliente, quem ele é, da onde ele é, deseja bom dia, pergunta se tá tudo bem, presta atenção naquilo que ele tá te falando. Se ele é um cliente ao vivo, se ele é um cliente que vai te procurar na tua loja e você tá conversando com ele, olha nos olhos, chama ele pelo nome dele a maior quantidade de vezes que você puder, tá? Porque isso mostra que você tá interessado nele e as pessoas, gente, a grande maioria das pessoas são muito carentes, elas querem atenção e eu preciso que vocês se sintam realmente interessados pelas pessoas de forma real, tá? Aprendam a gostar, aprendam a conversar com a pessoa que tá do seu lado, a se interessar pela vida da pessoa, escutem, vendas é doação, vendas é você se doar e não falar de você. Gente, quantas vezes eu já sentei com uma pessoa e a pessoa só falava dela, a pessoa só falava do produto dela ou simplesmente do trabalho dela, como ela era boa, como ela era assim, como ela era assado, ou às vezes abordavam pro lado negativo. Por exemplo, por exemplo, ai, como a minha vida tá ruim, como a minha vida tá difícil e eu acredito que os melhores amigos que você tem são aqueles que te escutam. Então, seja amigo do seu cliente, escuta o que ele tem pra te falar, tá? E fale somente se ele te der espaço. Vendas é escutar, certo? Então, deem espaço pro seu cliente, deixa ele falar, procurem compreender o que ele realmente precisa. Segundo, não vendam a mais do que ele quer, tá? Eu falo muito isso no curso de doces. Se um cliente quer um quilo de bolo, vendam um quilo de bolo. Se ele chega pra você e fala, Nália, eu vou fazer uma festa com 10 convidados e você vai recomendar, você não vai recomendar 2 quilos de bolo, você vai recomendar a quantidade que ele precisa. Se ele deixar claro pra você que ele quer mais, tudo bem, aí você vende mais. Ele fala, ah, Nália, eu quero que sobre mesmo, eu quero um bolo maior, assim, assim, assado, não me importa o que sobre, belezinha. Mas a grande maioria das vezes, gente, vendo o que o cliente realmente precisa. Ah, Nália, mas eu não vou oferecer os outros produtos que eu tenho, é lógico que vai. Mas você vai deixar claro pra ele a quantidade que ele precisa, tá? Ah, comprou um bolo, você não quer levar docinhos também? Pra 10 pessoas eu recomendaria em torno de 30 unidades, 40 unidades. Percebam que vocês podem fazer vendas sem encher o seu cliente de coisas. Por quê? A gente precisa solucionar os problemas dos nossos clientes. Não trazer mais problemas pra ele.